Você tá procurando a melhor classe pra utilizar na sua DRH, a famosa SCAR-H? Então rapaziada, seja bem-vindo a esse vídeo, porque hoje eu trago a melhor classe pra DRH focada em controle e mobilidade, beleza? Vai servir tanto pra MJ quanto pro Barra Royale. Vamos dar uma olhada. Salve, clã! Seja bem-vindo a mais um vídeo nessa bagaceira de canal. Eu sou o Highlander, trazendo mais um vídeo de COD Mobile. Vamos falar mais uma vez sobre uma nova classe de arma. Eu tenho jogado muito com a DRH, rapaziada. Que é a famosa SCAR-H, né? Que vocês estão vendo aqui atrás, ó. Essa maravilha aqui, ó. Então rapaziada, eu tenho jogado muito com essa arma. E eu fiz uma classe pra ela que tem funcionado muito bem pra mim. Focada em muita mobilidade e muito controle, tá? Eu coloquei uma adiçãozinha que dá um pouco de dano a mais. E essa classe vai funcionar pra você utilizar tanto no MJ quanto no Barra Royale. E você pode usar ela também pra média e curta distância. Porque ela tem uma boa cadência, um time to kill. É muito curto o time to kill, pra quem não sabe. É o tempo que você demora pra eliminar alguém. É bem curtinho, tá, rapaziada? Então, é uma arma que, na minha opinião, tá muito boa. Tá funcionando muito bem. E eu vou trazer pra vocês aqui a minha classe. E algumas jogadinhas aí que eu fiz. Usando a DRH pra vocês darem uma olhada, beleza? Vamos nós. Quebrou? Foi três aqui, rapaziada. Trape, meteu o trap, hein? Tô tomando copa, tô tomando copa. Já vi? Nossa, tomei muito. Vou me rir lá. Segura aí. Nossa, tô na merda da merda. Bom, clã. Vamos lá dar uma olhada na minha classe da DRH, tá? Olha só. Essa aqui é a minha DRH. DRH acorrentado, tá? Então, ela não fica modificada, não. Porque é uma skin épica, né, mano? Que é a famosa blueprint. Mas, enfim. Vamos dar uma olhada, rapaziada? Eu vou deixar a questão da munição ali, ó. Por último. Por quê? Porque esse aqui é um dos pontos-chave dessa classe aqui. Que eu montei. Que vai funcionar tanto pro MJ quanto pro BR, como eu falei antes. Então, vamos começar pelo bocal. Cara, eu tô gostando muito de usar esse bocal aqui nas minhas ARs. Ele controla o recuo e a estabilidade de recuo lateral. Fica muito mais fácil, na minha opinião, de você controlar o recuo da sua arma. Apesar de você perder um pouquinho da velocidade de mira ali. E ter um pouquinho de dispersão da precisão da... Você perde um pouquinho da precisão da bala quando você mira, né? Mesmo assim, cara, eu ainda acho que vale a pena. Porque não é tanta perda assim, tá? Então, fica aqui, ó. Ó. Compensador leve. OWC. É o que eu uso de bocal, tá, rapaziada? Então, esse aqui... Essa aqui é a minha sugestão. Próximo aqui, rapaziada. Eu uso o laser, tá? Qual o laser que eu uso? OWC tático. Tá? Velocidade de mira. Precisão de dispersão de balas ao mirar, tá? E aí, quando você olha aqui, ó. É... Aumenta a precisão. E a velocidade de movimento ao mirar. A localização fica exposta. Pra mim, dane-se. Principalmente no Barra Royale. Ninguém vê. E eu jogo muito mais Barra Royale. Então, pra mim, esse aqui funciona perfeitamente. Me ajuda, mais uma vez aí, a controlar... É... A controlar a dispersão de balas ao mirar aí. A ter mais precisão. E me ajuda também na velocidade de mira, tá, rapaziada? Então, te dá um pouquinho aí de agilidade pra abrir a sua mira. Tá? Acoplamento, rapaziada. Mais uma vez, como eu tô focando um pouco em mobilidade. Eu não quero ficar muito estático. Eu mantenho aqui utilizando a minha empunhadura Strike. Que tá aqui, ó. Controle de recuo vertical. Importantíssimo na DRH. E precisão da dispersão de balas ao mirar. Mais uma vez, você tendo um pouco mais de precisão. Quando você abre a sua mira, tá? Lembrando, rapaziada. Essa DRH não é feita pra hipfire, tá? Isso aqui é full abrir mira. Achou o cara. Abre a mira. Senta o dedo no peito do cara, tá? E não precisa mirar headshot, rapaziada. Vocês vão entender o porquê, tá? Essa DRH aqui não é feita pra headshot. Ela é feita pra peito. E vocês vão entender daqui a pouquinho. Vamos lá. Munição, como eu falei. Eu vou pular, porque eu vou mostrar por último. Porque esse é o ponto chave aqui dessa classe, tá? Cabo. Estou usando esse cabo aqui, ó. Que é a fita aderente pontilhada. Por quê? Porque eu quero velocidade de mira. E velocidade ao atirar enquanto corre. Não faz tanta diferença. Mas pelo menos me dá um pouco mais de mobilidade, tá? Talvez, talvez, você que tá assistindo isso, prefira sacrificar um pouco de mobilidade pra ter essa fita aderente aqui, ó. Que controla o recuo vertical. Eu acho que não precisa, tá, rapaziada? Eu acho que não precisa. Mas se você tem dificuldade no recuo, você pode escolher essa aqui. Essa aqui... Ah... Eu não sei se... Pode ser também, mas ela prejudica um pouco a sua velocidade de movimento da mira. Talvez não faça tanta diferença pra você. Então, na real, aqui, cara, é muito de preferência. Eu gosto de usar essa aqui. Porque acho que fica balanceada. Então, eu vou aí com a fita aderente pontilhada, tá? E se você olhar aqui, ó. Montei o controle ao se deslocar em alta velocidade. Talvez não seja o melhor mesmo. Talvez uma outra aqui seja o melhor. Mas eu gosto de usar essa aqui porque deixa balanceado, tá? Mas fica a sua escolha aí. Talvez você consiga usar algo que funcione melhor pra você, tá? Não tô usando cano. Não tô usando lente, como vocês estão vendo aí em cima. Não tô usando coronha. E as vantagens que só tem funcionado no MJ, tá, rapaziada? Então, como eu jogo muito mais Barahoyalho, pra mim não faz sentido usar vantagem nenhuma. Então, vamos mesmo aqui olhar o ponto-chave dessa classe. Que é o pulo do gato. Que é a munição, tá? O que você tem aqui na munição, rapaziada? Você tem aqui, ó. Carregador estendido de 30 projéteis. Muita gente gosta de usar os pentes estendidos aí pra ter mais munição. Ele é mais leve, tá, rapaziada? Mas você sacrifica um pouco do dano. E por que que você... Não é que você sacrifica. Na verdade, você deixa de ganhar dano. Eu vou explicar pra você. Calma. E tem esse aqui também, ó. Que é o carregador... É... Carregador estendido de 38 projéteis. É 38? Tô cego, rapaziada. 38. Tá? Eu acho que não precisa, rapaziada. Porque essa arma é feita pra você matar rápido, tá? Essa classe que eu fiz é feita pra você matar rápido. Então... Eu escolhi... Esse aqui, ó. Cartucho ATM de 25 projéteis. Tá? Esse aqui é o cartucho... Isso aqui é o pulo do gato. Meu Deus do céu, Berg. Esse aqui é o pulo do gato dessa classe aqui, tá? Por quê? Capacidade do carregador aumenta um pouquinho. Porque originalmente é 20. Aqui você tem 25. E você tem mais dano. Você perde um pouquinho no controle do recuo vertical na velocidade de abrir a mira. Mas, cara... Vale a pena, tá? Vale a pena. Sabe por quê? Porque com esse calibre aumentado aqui, ó. Olha só o que ele faz. Olha só. Aumenta o calibre... Olha lá em cima, ó. Aumenta o calibre, dá munição e melhora os tiros. Meu amigo, sabe o que isso aqui faz? O seu tiro no peito dá o mesmo dano de headshot. É isso aí. Seu tiro no peito dá o mesmo dano de você acertar na cabecinha do cara. Beleza? Não tá acreditando? Vou mostrar pra você no modo de treinamento agora. Olha só. Eu tô aqui, ó. Com essa DRH aqui que não tem nada no armeiro, tá? Não tem nada preparado no armeiro. Então ela tá pura como se estivesse com qualquer outro carregador que tá ali no armeiro, tá? Então olha só. Eu vou dar o tiro no peito, olha só. No peito. 32, tá vendo? Ó, ó. 32. No braço, 32. Na perna, 32. Na cabeça, 38. Certo? 38 na cabeça, 32 no peito. Agora, olha só. Quando eu botar o outro, a classe que eu fiz, olha só. Com o carregador, que é aquele carregador ali em cima, ó. Que aumenta o calibre da arma, tá? Então vamos lá, ó. Perna, 32. Braço, 32. Cabeça, 38. Olha o peito, olha o peito. 38. Então é isso, rapaziada. Por isso que essa arma fica tão forte, porque... Principalmente... Não vou dizer principalmente no Barrel Royale, mas enfim. Você só precisa mirar no peito do cara e, ó. 38, 38, 38, rapaziada. Então, por causa desse carregador aí, de aumentar o calibre, você tem o dono do headshot no peito do cara. Por isso essa DRH fica tão forte. É por isso que eu gosto de usar ela com esse carregador, mesmo com menos munição. Aí é só você pegar aquele mod lá no Barrel Royale pra você ter mais munição. E tá fechado, rapaziada. Tem aí a sua DRH de headshot no peito. É isso, rapaziada. Então, rapaziada, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você curtiu, testa a sua DRH. Testa a DRH e bota aqui nos comentários o que você achou dela, beleza? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Deixa o seu like também e compartilha com um amigo aí pra ele ver a DRH dando headshot no peito, beleza? Até o próximo vídeo, rapaziada. Ah, coloca aí embaixo também o que vocês querem ver de loadout. Eu tô pensando em trazer da KRM aí a 12, né? Provavelmente vai ser a minha próxima, beleza? Mas fica ligado aí. Até o próximo vídeo, rapaziada. Fui. Tá ficando apertado. Tá ficando apertado. Parapá, papapá, papapá. Parapá, papapá. Parapá, papapá. Tá ficando apertado.